PirateiroCelera.com O segundo CD ao vivo! Ontem eu fui no barzinho Só rolava o filé pra garela curtir Tinha muita mulher bonita De repente olhei pra uma e comecei a sorrir Logo em seguida chamei pra dançar Me perguntei seu nome Ela me disse delícia Então fomos para o motel Beijei a sua boca sentindo o sabor de mel Ainda bom que estou apaixonado Eu adoro você Ainda bom que estou apaixonado Eu vim aqui te conhecer Eu encontrei um novo amor Por nome de delícia Eu ainda me conquistou Quanto mais tu me abraça Você me conquista Ontem eu fui no barzinho Só rolava o filé pra garela curtir Tinha muita mulher bonita De repente olhei pra uma e comecei a sorrir Logo em seguida chamei pra dançar Me perguntei seu nome Ela me disse delícia Então fomos para o motel Beijei a sua boca sentindo o sabor de mel Ainda bom que estou apaixonado Eu adoro você Ainda bom que estou apaixonado Eu vim aqui te conhecer Eu encontrei um novo amor Por nome de delícia Seu olhar me conquistou Quanto mais tu me abraça Você me conquista Eu vim aqui te conhecer Um novo amor Por nome de delícia Eu ainda me conquistou Quanto mais tu me abraça Você me conquista Piratilucedes.com Eu só queria entender Seus pensamentos O que realmente está rolando E o que te faz Fugir de mim Te jure Estou tentando ler seus olhos Mas percebo que desfaça E não consegue me encarar Senta aqui um pouco Sem ter pressa Sem ter pressa Onde toda hora é essa E fala o que tem pra falar Não é que eu estou querendo Não é que eu estou querendo Se passem a soma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta de você Uhul Rolando Eu me ajeito Eu me ajeito Eu me ajeito No seu jeito Eu precisamos conversar Quem soubeca? Você diz que não Mas eu acho que sim Você nos entrega Seu medo Te pega Te cerca Te joga Pra longe de mim Você diz que sim Mas eu acho que não Resolva esse passo E assoma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta de você Uhul Vambora, tia! Você diz que não Mas eu acho que sim Você nos entrega Seu medo Te cerca Te pega Te joga Pra longe de mim Você diz que sim Mas eu acho que não Assoma esse papo E resolva pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta de você Uhul Vambora e caraí Beleza galera A festa é muito bonita Muita gente dançando aqui Tá bom? Eu tô gostando de ver Essa galera linda aí Tá? Então vambora Chegar pra cá Pra nós dançar mais uma Uhul Eita porra bom! Eita que eu comprei a Bicipe Eita minha vida tá mudando Agora onde faço todos comendo Onde será que esse menino tá ganhando? Eita que eu comprei a bicicleta Eita minha vida tá mudando Agora onde faço todos comendo Onde será que esse moleque tá ganhando? Se eu comprei a bicicleta É causa velha Eita que eu comprei a bicicleta Eita que eu comprei a bicicleta Eita que eu comprei a bicicleta Eita minha vida tá mudando Agora onde faço todos comendo Onde será que esse moleque tá ganhando? Eu tô cansado de ouvir todos dizer Essa é a vida que eu quero Mas ninguém enxerga as figas que eu tomo E só enxerga os tombos que eu levo Eita que eu comprei a bicicleta Eita minha vida tá mudando Agora onde faço todos comendo Agora onde faço todos comendo Onde será que esse menino tá ganhando? Eita que eu comprei a bicicleta Eita minha vida tá mudando Agora onde faço todos comendo Onde será que esse menino tá ganhando? Essa é... Essa é a festa boa Chega pra dançar é Berton Um alô pra banda escala, esse aí que fez a abertura da festa Alô Tiagão Eita que eu comprei uma bicicleta Eita minha vida tá mudando Agora onde passam todos comenta Onde será que esse moleque tá ganhando Eu tô cansado de ouvir todos dizer Essa é a vida que eu quero Mas não enxerga as pingas que eu tomo Pois só enxerga as pingas que eu levo Eu tô cansado de ouvir todos dizer Essa é a vida que eu quero Mas não enxerga as pingas que eu tomo Pois só enxerga as pingas que eu levo Eita que eu comprei uma bicicleta Eita minha vida tá mudando Eita minha vida tá mudando Alô Tiago Galera de cara aí marcando presença Alô André Alô André Junto a mesa com o Arle Vamos andar de bicicletinha Vamos Eita que eu comprei uma bicicleta Eita minha vida tá mudando Eita minha vida tá mudando Agora onde passam todos comenta Onde será que esse moleque tá ganhando Eu tô cansado de ouvir todos dizer Essa é a vida que eu quero Mas não enxerga as pingas que eu bebo Os pombos que eu levo Eu tô cansado de ouvir todos dizer Essa é a vida que eu quero Mas não enxerga as pingas que eu bebo Pois só enxerga os pombos que eu levo Olha a música do momento aí Esse aqui bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me enganei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita A perereca da vizinha está sentada no meu pé Como é que é Tiago? Uhul Iiii Iiii A perereca da vizinha está nadando no meu iiii Iiii A perereca bombou! Oh 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 A pera-reca da vizinha tá sentada no meu colo A pera-reca da vizinha foi embora A pera-reca da vizinha tá perto do sul Vambora, tia! Galera de São Paulo, em Budazá Essa aqui bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varão A pera-reca da equipe do Roboceno Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz Vambora, vambora! Que coisa linda Ela é bonita Eu me enganei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A pera-reca da vizinha tá sentada na minha vara A pera-reca da vizinha tá sentada no meu pé A pera-reca da vizinha tá sentada no meu pé A pera-reca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha anda sentada no meu colo A perereca da vizinha foi embora A perereca da vizinha foi embora Tá perto do sul A perereca da vizinha foi embora Pra se apaixonar Olha o jeito de falar comigo Desse jeito você tá correndo o perigo De me perder mais uma vez Muda Se eu for embora eu não volto de novo Pode gritar, fica pedindo socorro E mais não vai adiantar Você tem que mudar a nossa relação Após viver nossa situação E colocar o rumo em nossas vidas Tudo que eu quero é te fazer feliz Você é o bem que eu sempre quis Se for pra nós viver a paz do amor Eu te desejo E sempre te desejarei E todas manhãs eu acordo E falo em seu ouvido Eu sou seu rei Você é meu sonho Você é tudo o que eu sonhei Eu sou seu apaixonado E você, minha amada Foi Deus que me deu O jeito de falar comigo Esse jeito você tá correndo o perigo Esse jeito você tá correndo o perigo E me perder mais uma vez Muda Se eu for embora eu não volto de novo Pode chorar, fica pedindo socorro E mais não vai adiantar Você tem que mudar a nossa relação Não consigo viver nessa situação E colocar o rumo em nossas vidas Tudo que eu quero é te fazer feliz Você é o bem que eu sempre quis Se for pra nós viver a paz do amor Eu te desejo E sempre te desejarei E todas manhãs eu acordo Fala em seu ouvido Eu sou seu rei Você é meu sonho Você é tudo o que eu sonhei Eu sou seu apaixonado E você, minha amada Foi Deus que me deu Você é meu sonho Você é meu sonho Eu sou seu apaixonado E você, minha amada Foi Deus que me deu Segura a Pené Uhul Vambora galera de Goiás Formosa Aê! Falou Edifá! Você tem todos os encantos de uma fada Tem o sorriso befeito E os olhos castanhos Primeira vez que eu te vi Meu coração bateu forte perto de mim Fiquei parado no tempo Só naquele beijo que você me deu Fico feliz em saber que você gosta de mim Tenho coisas boas pra te falar E você tem que me escutar Quando o dia amanhece o calor O sol Sendo o calor do seu corpo Eu fico te olhando Te acariciando Sem trocar teu rosto E tudo aquilo que eu te disser São coisas da vida Quero te expressar O que sinto, o que vejo Em você querida Em você querida Continue assim Continue assim Continue assim Desse jeito humilde Continue assim Com seu cabelo lindo Continue assim Sendo a mulher mais linda do mundo Você tem todos os encantos de uma fada E um sorriso E um sorriso perfeito E os olhos castanhos Descanho A primeira vez que eu te vi Meu coração bateu forte Dentro de mim Fiquei parado no tempo Pensando aquele beijo Que você me deu Fico feliz em saber Que você gosta de mim Principalmente em nosso quarto Estou no sofá Da sala Beijando Hoje exclui o dia Pra te elogiar E tenho coisas boas Pra te falar E você tem que me escutar Quando o dia amanhece O calor do sol Sinto o calor do teu corpo Eu fico te olhando Te acariciando Sem trocar teu rosto E tudo aquilo Que eu te disser São coisas da vida Quero te expressar O que sinto O que vejo Em você querida Em você querida Continue assim Com seu sorriso lindo Continue assim Desse jeito humilde Continue assim Com esse amor profundo Continue assim Sendo a mulher mais linda do mundo Alô, Campo Redondo! Alô, Campo Redondo! PirateiroCVs.com PirateiroCVs.com É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que chama e que vai mudar Sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo E sabe aí E a mala é falsa, amor Igual no choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor A dar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Igual no choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor A dar minha sede de fazer amor Oh... 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 É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que amanhã é que vai mudar Sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo Minha mala alça, amor Igual no choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Igual no choro, porque eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Alô Guilherme E a mala é falsa, amor Igual no choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Alô Maria da Cruz O que é a mala é falsa, amor, eu não vou Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso do seu perdão E desde quando você se foi Meu coração não suporta A dor daquele amor Sei que eu fui o culpado Sei que fiz tudo errado Por isso eu quero ser perdoado Sem você tudo é ruim Como eu queria você perto de mim Pra nunca mais te deixar sozinha Sem você meu dia não é dia E se tu voltasse pros meus braços Seria a minha maior alegria Oh Mara Maria Oh Maria Te amo, te quero, te adoro Mas que deveria Maria Oh Maria Não esqueço dos nossos momentos Lembro todo dia Alô Januária Alô Januária Divulga o CD do Filé aí Daqui a pouquinho eu canto a roda, tá bom? Daqui a pouquinho Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso do seu perdão É ver o seu perdão Desde quando você se foi Meu coração não suporta A dor daquele amor Sei que eu fui o culpado Sei que fiz tudo errado Por isso eu quero ser perdoado Sem você tu ter ruim Como eu queria você perto de mim Pra nunca mais te deixar sozinha Sem você meu dia não é dia E se tu voltasse pros meus braços Seria a minha maior alegria Oh Mara Maria Oh Maria Te amo, te quero, te adoro Mas que deveria Maria Oh Maria Não esqueço dos nossos momentos Lembro todo dia Beleza gente Pra mim é um prazer muito grande Tá fazendo essa festa linda aqui, tá bom? Desejar agradecer a pessoal Daí de Lagoa dos Patos Que tá curtindo esse showzão do Filé aqui hoje E com certeza a gente vai estar em Luislândia também Fazendo aquele showzão Quero agradecer aí meu amigo Arle Que tá dando essa força aí pra gente Tá gravando esse CD Desejar agradecer também O pessoal daqui Luislândia, né? Que sempre Tá dando aquele apoio aí ao Filé, tá bom? Não esquecendo que dia 14 A gente tá fazendo aquele showzácio lá, né? E graças a Deus Muitas festas pra fazer A agenda nossa tá lotada Agradecer aqui os meninos que fez a abertura da banda Né? A galera aqui da banda Scales Fez a abertura aí hoje Tá bom? É só sucesso É só alegria A festa tá aqui Simplesmente começando, tá bom? Ah, eu parei no casarão Achando que era uma zona Ah, eu parei no casarão Achando que era uma zona Comi, 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 comi Adorando o restaurante Querida, tá mais pra mim Mas antes de dormir Eu comi 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 Adorando o restaurante Alô, Dilu! Alô, Zezinho Ah, eu parei no casarão Achando que era uma zona Ah, eu parei no casarão Achando que era uma zona Mas quando eu entrei Na verdade era o restaurante de uma dona Ela me chamou para entrar Perguntou se eu queria tomar banho e jantar Eu perguntei pra ela Eu tô com muita fome Depois que eu comecei Tudo é chá Eu durmo sono Mas eu respondi pra ela Eu tô com muita fome Depois que eu comecei Tudo é chá E aí, Tiagão, como é que é? Mas antes de dormir Eu comi 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 Adorando o restaurante Querida, tá mais pra mim Mas antes de dormir Eu comi Comi Alô, Val! É o Val do CD Divulga o filé, Val Eita, festa, bom Lagoa dos Parcôs Valor pro pessoal de Campo Alegre Tá marcando presença Sentindo e dormir Eu comi 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 A dona do restaurante Querida, tá mais pra mim Vum Vum Alô, Alô Mas antes de dormir Eu comi Alô, Edilene, Januária Divulga o CD do filé aí, tá bom? Homem Agradecer o pessoal aí, tá bom? A gente vai tá Dando aquele CD daqui a pouquinho A gente tá gravando ao vivo hoje, né? Agradecer meu amigo Tiagão aí Não me deu esforço pra vir Gravar esse CD aqui hoje, tá bom? Então vambora dançar mais forró E é isso aí Agradecer aí O Arle que tá patrocinando esse CD, tá? Tá marcando muito show aí pra gente O telefone do filé, tá bom? É 9748107 Você tá falando diretamente com o filé, tá bom? Vambora mais um assim? Segura aí, Everton! Eu menti pra você Quando eu disse que eu tinha esquecido Eu menti pra você Pra escapar do seu jeito, pode Tive medo de sofrer na pele Tudo aquilo outra vez Quando eu lembro em você Também penso no que já me fez Eu menti pra você Eu menti pra você Quando eu disse que eu tenho outro alguém Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo seu O amor que eu jurei tem morrido E sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Se desse amor não desistir E me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você Quando eu disse que eu tinha esquecido Eu menti pra você Pra escapar do seu jeito, pode Tive medo de sofrer na pele Tudo aquilo outra vez Quando eu penso em você Também lembro do que já me fez Eu menti pra você Quando eu disse que eu tenho outro alguém Alô, Penenga! Eu não tenho ninguém Tive medo de sofrer na pele Tudo aquilo outra vez Quando eu penso em você Também lembro do que já me fez Você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Eu conto as horas pra te ver Se desse amor não desistir E me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Eu conto as horas pra te ver Se desse amor não desistir E me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Alô, Zé Maria da Posada Obrigado aí pela força, tá bom? Vou te ver Vambora mais uma! Essa é boa! Pode cantar, dançar e curtir aqui com o filé, tá bom? Entre cês, sou seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Vim falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! O meu peito gritando te amo Alô! Alô, Edmar! Nem a tristeza ser um amigo e não ser nada Prefiro ser... Festa boa, né? Festa boa, né, Warley? Oh! Empresário! Vai! Alô, Cleitão! O homem é daqui de São Francisco, né? Qualquer dia a gente vai lá E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! O meu peito gritando te amo Alô, Zé do bagaço! O homem é do Campo Alé! Vambora! Vambora mais um apaixonador! O meu peito gritando te amo É, já está ficando chato É, a injeção dessa coisa É, prepara que eu já estou me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E tô nesse caminho eu sei de bom Não me engano agora vai me deixar só E o segundo passo não me atendeu E o terceiro se arrependeu Se isso que dói em mim, doe-se em você Alô, Cleitão! Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente toda hora E quando se der conta já passou Quando eu tiver jogando a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente toda hora E quando se der conta já passou Quando eu tiver jogando a chave fora Alô, Guilherme! Abração meu amigo Guilherme Tá aí também o Gustavo Motopeças Marcando presença Tá bom? Gente que tá gravando ao vivo Meu amigo Thiago Regulou o som uma beleza E você tá de parabéns, viu Thiago? E com certeza a gente vai voltar mais vezes aqui É Vem cá gostando da festa Atendendo o pedido da galera aqui da frente Ó, vá! O virado já tem as três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Nessa vida de soldeiro Eu sosseguei Mudei a roda em meus panos E o que eu tava procurando Eu achei E aí quem souber? Se quer cinema eu sou pra beber Se quer curtir balada já tem seu parceiro E vou ficar sem casa amando o dia inteiro E dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quanto vocês quiserem A partir de hoje Eu sou um homem e uma só mulher Oh, oh! O virado já tem as três dias O bebendo que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Nessa vida de soldeiro Eu sosseguei Mudei a roda em meus panos E o que eu tava procurando Eu achei Se quer cinema eu sou pra beber Se quer curtir balada já tem seu parceiro E vou ficar sem casa amando o dia inteiro E dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, cinco, seis, sete Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou um homem e uma só mulher Oh, oh! Alô, Formosa! Alô, Formosa! É Goiás, né? Goiás! De repente eu fui saindo dos seus braços Vou embora sem saber por que, pra onde ir Fez da minha fantasia um fracasso E quebrou meu coração em mil pedaços Dividir o meu caminho Entre o bem e o mal Colocou na minha estrada um mistério Minha vida sem você É um grande temporal Quem souber pode cantar Quem souber pode cantar O inferno Não dá pra continuar vivendo assim Não dá Alô, Gil, motopeça Alô, Gil, motopeça Não dá pra levar a vida sem você Não dá Não dá Não, não dá De repente eu fui saindo dos seus braços De repente eu fui saindo dos seus braços Onde Fiz da minha fantasia um fracasso E quebrou meu coração E quebrou meu coração em mil pedaços Dividir o meu coração em mil pedaços Dividir o meu caminho Entre o bem Colocou na minha estrada um mistério Minha vida sem você É um grande temporal Humor 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 Não dá pra continuar vivendo assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá Não, não dá Não dá Não dá Não dá Continuar vivendo assim Não dá Não dá Não dá Alô, Keilhoni Divulga o CD do Filé Vó Divulga o CD do Filé aí, viu? É É Alô, Jeguinho promoção Não dá Não dá Não já A piaus é do bagaço, caiu no forró Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não, não dá A galera de Poranga, tu, Goiás Alô, César Tá com a camisa lavada de suor, né, César? Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não, não dá Valeu! Beleza, gente! O forró não pode parar, agradecer o pessoal que tá aqui na frente Ajudando a cantar com o filé, tá bom? Só tem a agradecer essa galera linda, tá bom? Então vambora, abração! A galera de São João das Missões, né? Vereador aí, Bastião, conhecido aí, Tião, tá bom? Vambora fazer mais duas aqui, gente! Pra nós finalizar, tá bom? Ô, festa boa! Agora vai! Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça por você E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer Nem mais do que eu te mostro, eu não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara, troca essa frase e para Me encaixou no teu cheiro Ei, salve, canta, confira aí Eu amei, eu amei te ver 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 A galera do Brejo do Amparaí Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça por você Vambora, Leonardo Ah, sai sem eu dizer Bem mais do que eu te mostro, eu não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara, troca essa frase e para Me encaixou no teu cheiro Daí me deixe inteiro Eu amei te ver 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 As minas gostam de tirar Falto comigo Dança lá no meu bar Ou no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho Vem pra cá, morena As minas gostam de tirar Falto comigo Dança lá no meu bar Ou no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho Vem pra cá, morena Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho Não importa de manhã Ou a tarde ou escurei Hoje eu tô com muita paciência Agora nem aguenta Eu trago aí sua máquina Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto de mim As meninas gostam de tirar foto comigo Dança lá no meu bar Ou no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho Vem pra cá, morena As meninas gostam de tirar foto comigo Dança lá no meu bar Ou no forró que vou tocar Hoje eu tô com muita paciência Agora nem aguenta Segura aí Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Galera do Leblon BH, né? Sertãozinho, né? Ao vivo Bate uma pra mim Bate uma foto de mim Segura o setor Retapesta, amor Alô Gil, moto, peça Edmar, Cônigo, Marinho Tá bebendo ali mais o Dica hoje, né? Alô, Arle, divulga o filé Só pra que fecha a cháu pra nós, né? Valeu! Pirateirocedeiros.com A saideira assim, ó Vambora! Bate uma pra mim O amor sempre foi bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ver você ao lado Hoje eu sei e achei Quem eu tanto procurava Meu amor, é você Só eu sei Me leva pra casa Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre foi bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você ao lado Hoje eu sei e achei Quem eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa Galerinha de cara E aí, ó Alô, André Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você ao lado Hoje eu sei e achando Hoje eu sei e achei Quem eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa Fica com Deus Até a próxima Se Deus quiser, viu gente Foi um prazer muito grande Estar aqui Agradecer o pessoal Que veio de longe Aí curtiu o filé Doce, tá claro Ao vivo Agradecer o Tiago Que passou o sol pra nós aí Valeu Fica com Deus